Essa aqui é toda analógica viu, não tem nada de sensor de presença, nada disso, toda analógica, old school literalmente. Fala família, tudo bom? Hoje vou falar de uma das melhores motos que eu já tive, sem dúvida, se não a melhor, uma das melhores que eu já tive e que eu digo pra vocês, vale muito a pena. Galera, a CB Twister, CBX 250 Twister, foi lançada em 2001 pra substituir a CBX 200 Strada, que já foi também um dos meus sonhos de consumo lá atrás. E a CBX Twister, ela realmente revolucionou, trouxe aí mais potência, um câmbio de 6 marchas, vamos falar aqui da ficha técnica, vamos falar rapidamente. Câmbio de 6 marchas, tanque de combustível de 16,5 litros, é uma monocilíndrica de 245 centímetros cúbicos no motor, motor OHC de 4 tempos, peso completo, peso em ordem de marcha, que é uma moto cheia, com todos os fluidos, tudo, de 145 quilos. Ela possui 24 cavalos a 8.000 RPM, 2,48 quilos de torque a 6.000 RPM. E galera, é uma motocicleta carburada, tá? E gasolina. Na época não tinha motos, não existia motos flex. E a sua única concorrente, assim, que veio depois, um pouco depois, e que revolucionou também, foi a Fazer 250, que já chegou, que foi a primeira moto na categoria, com injeção eletrônica. Mas a Twister, galera, eu vou contar aqui, dando o meu veredito, que vocês já percebem que é super favorável, né? E a minha experiência foi a seguinte, eu... Eu tive essa moto em 2006, e era um modelo 2006, 2005, 2006. E simplesmente essa moto nunca me deu problema, nunca. Problema zero. A manutenção dela era preventiva somente, trocar óleo, eu tive que trocar o kit em relação dela uma vez. Não era uma moto de manutenção cara, era uma moto de manutenção equivalente, né? Na época, de motos 250 cilindradas. Era uma moto que eu usava diariamente pra ir pro trabalho. O consumo dela, eu me lembro bem, na época, era de 25 km por litro, sem garupa. Com garupa, ela fazia 20, isso eu me recordo bem. E era um consumo bem legal, assim, pra época, né? Pra moto carburada. E na época, 25 km por litro era um consumo ok. O único defeito que essa moto tem, né? Porque ela ainda tá no mercado, era um barulho que dava no tensor da corrente, eu acho. Eu não sei se era tensor da corrente. Era um barulho muito característico, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês, meus inscritos, que conhecem bem essa moto também. É um barulho muito característico desse motor, né? Dessas motos que eram embarcadas, essa mecânica 250. E aí vamos falar de Twister, e vamos falar de Tornado 250, né? A Tornado também tinha essa mesma mecânica, e tinha esses mesmos problemas que a Twister tinha. Desse barulho, né? Que tivesse no, sei lá, no 20º andar, e ouvisse uma Twister ou uma Tornado passando, já reconhecia pelo som. Porque era um barulho tão característico até hoje. E é um barulho muito irritante. É um problema nessa moto. Eu acho que é o tensor da corrente. E acabou sendo um barulho bem característico dessa moto. E que eu vejo como o único problema dessa moto, tá? Na minha opinião, tá? Porque, na época, não existiam motos nessa categoria com injeção eletrônica. E a Fazer 250, quando entrou no mercado pra competir com a Twister, ela chegou muito cara. Então a Honda nadou de braçada com essa Twister. Na época, eu lembro, o painel era muito bonito. Então até hoje eu acho um painel muito bonito. Ela tinha um painel prateado. Ao centro tinha um... O odômetro, né? E o trip, tudo era digital. E o velocímetro e RPM analógico. Isso aí, na época, galera, era um charme. Na época, eu lembro bem, era um charme. Não tinha moto assim. Por exemplo, a estrada não era assim, né? Não tinha essa tecnologia no painel. Era uma coisa, assim, muito charmosa, né? Você ter um... Como aqui, essa Harley aqui. Você ter um mostrador digital na moto com... Com odômetro, essas coisas. Era bem legal. Ah, e marcador de combustível. Digital. Isso era muito legal. E eu tô falando, assim, das minhas lembranças, tá? Ok, que hoje, isso não conta mais, né? Isso não é um diferencial, porque hoje, praticamente, todas as motos já têm. Isso aí ainda, inclusive, com computador de bordo, tudo mais. Mas lá em 2006, né? 2001, 2006... Isso era muito legal. Então, assim, eu tive a melhor experiência com essa moto. Não me recordo de ter tido um problema crônico com a moto. Um problema que tivesse feito eu declinar da moto. Ou não querer continuar. Muito pelo contrário. Eu queria até, na época, ter uma tornado. Pra continuar com esse mesmo motor. E a mesma mecânica. Mas vamos lá. O que que eu acho? Qual o meu veredito? Pra hoje, né? Muitos inscritos me perguntam o que que eu acho de, nos tempos de hoje, né? Em pleno 2019 pra 2020, ter uma CBX 250 Twister. Eu acho que vale muito a pena. Hoje é uma moto acessível. Tanto na parte mecânica, quanto na parte de aquisição. Você pode comprar uma moto dessa hoje a partir de 5 mil reais. 4, 5 mil reais você consegue comprar uma Twister. Uma CBX Twister 250. E a mecânica é barata. Hoje você pode comprar peças paralelas. Não necessariamente comprar peça original. Não é genuína. Sendo que, quero fazer uma ressalva. Peças genuínas duram mais do que peças paralelas. Isso é fato, tá pessoal? Não tem como comparar o acabamento de uma peça genuína. E a durabilidade de uma peça genuína com a peça paralela. Existem peças paralelas que tem qualidade, tá? Não tô generalizando também. Mas uma peça genuína dura muito mais tempo. E o acabamento é superior. Mas aí vai do bolso de cada um. Se você achar uma Twister hoje bem cuidada, que tenha tido um dono, que o cara tenha feito as revisões no período certo. Eu não tô falando revisão na autorizada não. Tô falando revisão no período certo. Que tivesse tido cuidado com a moto. Vale muito a pena. Ela vai fazer, sim, 25 km por litro. Bem diferente hoje da média de uma moto 250, 300 cilindradas, que é até 30, né? Tem moto aí que consegue fazer até 30 km por litro. Mas galera, por 5 mil reais, vale a pena. Além dela não ter perdido o charme. A CBX 250 Twister continua com um design muito atualizado. Uma rabeta muito bonita. Um painel muito bonito. Uma moto com farol redondo, né? Com cara de moto. Eu, particularmente, sou um apaixonado por essa moto. Não perdi a minha paixão. E ainda digo mais. Para os aficionados em customização. Moto Café Racer. Bobber. Essas coisas, assim. Mas, principalmente, quem quer fazer uma Café Racer. Eu assisti um canal gringo de um cara que faz customização em motos. Ele pegou uma CBX Twister, que é vendida lá nos Estados Unidos. Tem outro nome. Mas é bem parecido com aqui no Brasil. Ele pegou essa moto e fez uma Café Racer. Galera, ficou linda. Ficou linda. Depois que eu vi esse vídeo, eu pensei. Cara, dá para fazer customização com o CBX Twister. Com o CBX Twister. Dá para fazer, galera. Então, você que é um entusiasta, né? De motos customizadas. Veja a possibilidade. Porque, hoje, uma CBX Twister. CBX 250. Está muito barato, né? Vale a pena você comprar uma moto. É uma moto com um motor muito elástico. Vamos lá, galera. Ela tem seis marchas, o câmbio. Dá para viajar. Ah, quem não quer fazer customização, mas quer ter a moto toda originalzinha e pensa em usar a moto para fazer viagem? Dá para viajar legal. Banco confortável. Tanto para o piloto, quanto para o carona. É aquela coisa também, né? Devagar é sempre. Mas ela vai. Ela alcança aí uma velocidade de cruzeiro de 100, 110. De boa. Acima disso, ela vai também. Ela alcança o 120. De boa também. Mas, você vai ter um maior consumo. Não é adequado tanto para o motor. Mas, que ela vai na velocidade aí de cruzeiro de 100, 110. Moleza. Mas, deixa eu só retomar essa questão da customização. Então, para a galera que está pensando em ter uma moto para poder customizar, fazer uma Café Racer. Pode parecer que ela não tenha muito essa pegada. Mas, dá, viu, galera? Eu vou tentar achar o vídeo desse canal gringo. Vou ver se eu consigo achar, tá? Não garanto. Mas, vou tentar achar. E, galera, a moto ficou linda. Outra coisa que eu acho muito bonita, eu já falei anteriormente, mas o farol redondo. Olha só, galera. Essa é uma moto que passaram-se quase 20 anos do seu lançamento. Uma moto que tem 18 anos de lançada. Ela não perdeu o seu charme. Ela não perdeu a sua funcionalidade. Muitas pessoas ainda a utilizam. Eu vejo aqui na cidade muita gente ainda utilizando o CBX Twister. Trabalhadores. Pessoas que querem se deslocar para o trabalho. Trabalhadores que eu digo profissionais das duas rodas, né? Quem trabalha com motofrete, com entrega, com mototáxi. Utiliza a CBX Twister porque hoje está valendo a pena. Claro que o consumo é um pouco mais alto, né? Para quem quer trabalhar mesmo. Mas para quem não tem muita grana e quer ter uma moto dessa, vale a pena, tá? E se você é sendo entusiasta de moto customizável, vale a pena também. E é isso, galera. Esse é meu veredito. É uma moto que, passados quase 20 anos do seu lançamento, né? 18 anos agora, em 2019. A moto não perdeu o seu charme. A moto não perdeu sua funcionalidade. A moto não perdeu o seu valor de mercado tanto assim. Porque ela ainda é vendida, bem vendida. É uma moto que tem aí o seu valor no mercado. É uma moto que hoje a manutenção é muito mais em conta. Além de você encontrar absolutamente todas as peças no mercado paralelo. É muito fácil de você achar peça para CBX 250. É uma moto que tem torque, tem cavalaria, tem tanque, né? Tem autonomia. Um tanque de 16,5 litros. Ela não tem problemas crônicos. Como, por exemplo, a CB300. É a C-bomba, né? Ela não tem esse problema de trincar cabeçote, de nada. Ela não tem nenhum problema crônico. Então, é uma moto, sim, que eu recomendo. O meu veredito é muito positivo. Recomendo essa moto. Já tive. Só tive alegrias com essa moto. E hoje ainda vale a pena. Se você está pensando, tem pouca grana. Está pensando em ter uma moto boa. E eu sei que essa moto tem uma legião de fãs. E pessoas que ainda tem. Tem gente que tem essa moto desde zero. Deixa aqui o seu comentário, meu inscrito. Se você tem uma CBX 250 Twister desde zero quilômetro. Deixa aqui o seu comentário. E eu quero saber de vocês. Quem já teve aí CBX Twister? 250 Twister da ronda, da asa de frango. Quem já teve? Deixa aqui seu comentário. Deixa seu relato. Eu quero saber qual foi a experiência de vocês. Foi positiva como a minha? Ou não? Vocês recomendam para quem quer entrar no motociclismo? Ou quem quer comprar uma moto barata hoje, acessível? Vocês recomendam? Deixa aqui o comentário de vocês, tá bom? Para finalizar, pessoal. Convido-os a participar das rifas aqui do canal. Acesse www.chicosepulveda.com.br www.chicosepulveda.com.br Convido-os a participar das minhas rifas. Eu estou rifando várias motos. Tem kit motovlog. Tem coisa a partir de R$5,00 lá no site, tá? Atualmente a moto mais barata, mais cara, a cota mais cara é de R$40,00, tá? Atualmente. Mas eu estou sempre fazendo rifa, estou sempre colocando motos interessantes. Então, participe das rifas, tá? Não esquece de dar o joinha. Galera, é muito importante. Dá o joinha agora. Você que é meu inscrito, você que quer me ajudar, deixa aí teu joinha. E principalmente, você que me acompanha já há muito tempo, eu vou pedir um grande favor a você. Você que é meu inscrito já há muito tempo, clica nesse maldito sininho aqui embaixo, que você vai receber a notificação. Infelizmente o YouTube não está notificando a vocês inscritos em alguns vídeos. Mesmo eu lançando todo dia às 7 da manhã, muita gente não recebe a notificação. Então, se você clicar nesse sininho, você vai receber a notificação e vai estar sempre por dentro aqui do canal, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo, muito obrigado por assistir até agora. Muito obrigado a você que participa das minhas rifas. E até amanhã, valeu. Ó, estou de brutos aqui. Hoje foi um domingo maravilhoso, passeei, me diverti. A delícia ver galera, trabalhar duro pra você conquistar um sonho é maravilhoso. Um beijo pra vocês, Allah abençoe a todos, Deus abençoe a todos. Beijão. Um beijo pra vocês, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos. Um beijo pra vocês, Deus abençoe a todos.